Olá, malta do aço! Como é que é? Ora, como o título indica, hoje vamos testar aqui a SJ8 Plus, que é uma câmera relativamente nova. Vocês sabem que eu sou um gajo de GoPros, uso a GoPro para tudo, praticamente tudo. É a minha main camera, uso o áudio dela, não uso microfone externo, gosto bastante da GoPro e não sinto necessidade sequer de microfone externo, sequer de outras câmeras, gosto mesmo da GoPro. Mas, para ter várias GoPros para usar na câmera de trás, na câmera dos manómetros, etc., dói na carteira. Então, as alternativas são estas câmeras mais low cost. Eu já vos tinha mostrado que tenho uma SJ7, que é a que eu uso normalmente para manómetros, e agora pedi mais uma, uma SJ8. Para já é um modelo relativamente novo e eu estava a precisar de mais uma câmera. Ela é 1080p, ou melhor, faz 1080p a 120 frames, 60 e 30, faz fotos a 12 megas, tem bateria de 1200, aceita cartão de memória até 128 gigas, e digamos que é o normal, o normal das câmeras, que isto não é um canal de unboxing. Vou-vos só mostrar rapidamente como é que ela vem, vem assim com a sua caixa e o suporte. Traz aqui os respectivos cabos de carregamento, este género de encaixe para colar, para fixar. Traz aqui suportes para capacete, traz aqui suportes para as ventosas, traz aqui o paninho para limpar, o manual, traz aqui mais encaixe, traz aqui uma tampa, sem a parte de trás, para ficar protegida da frente, mas ter o áudio melhor. Enfim, traz o normal das câmeras. As action de câmeras trazem praticamente todas o mesmo. Agora, eu vou desligar a GoPro e vou ligar esta action de câmera, para vocês que ficarem a conhecer o áudio dela. Deixa cá, isso, saiu. Ih, esta é mesmo fixa. Para vocês que ficarem a conhecer o áudio dela, o vídeo, etc. A câmera é assim, é muito louca, já tem um LCD bem bacaninho. Deixa cá ligar para vocês verem. Ó, tem aqui um LCD já bacano, touch, já todo XPTO, um bocadinho maior que o da SJ7. Mas pronto, sem mais conversas, vamos lá ver como é que esta câmera funciona. A partir de agora, passamos para a SJ8. E aqui está. Este agora já é a SJ8. Vocês vão notar diferenças no áudio, garantidamente, porque as GoPros são muito boas no áudio. Por isso é que, eu nas minhas reviews todas, filmagens, etc., uso sempre a GoPro sem micro, porque o microfone interno da GoPro, pá, é brutal. Em relação ao áudio, estamos esclarecidos. Imagem, digam-me vocês o que é que vocês acham. Temos aqui o meu Toledo. Estava aqui a filmar com a minha GoPro, com a sua respectiva proteção para o vento. Esta agora não tem proteção para o vento. Mas digam-me vocês o que é que estão a achar do áudio, o que é que estão a achar da imagem. Vou fazer aqui uns close. O meu Toledo está um bocado sujo. Está aqui um bocadinho sujinho. Mas digam-me vocês o que é que acham desta imagem. Se está porreira, se não está. Aqui o interior do meu Toledo, com o meu radiozinho, com LCD, os banquitos. Digam-me, vou andar, eu vou andar. Digam-me o que é que vocês acham em termos de estabilização. Se acham que está porreira, se está estável, se não está. Vou filmar aqui umas plantas, para vocês terem uns planos mais perto, para vocês me dizerem o que é que acham da qualidade de cor, imagem, etc. Aqui umas folhinhas verdes. E pronto, deixem-me aí nos comentários o que é que acharam, tanto da imagem, como do áudio. Podemos, se calhar, comparar com a minha GoPro 4. Digam-me aí o que é que acham, comparativamente com a GoPro 4. Se bem que têm que comparar isto. Estas câmaras, são as ditas câmaras não tão low cost, porque não são aqueles típicos 50 euros. Esta já toca ali nos 100. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o preço, que está sempre a haver promoções, etc. E vocês veem o preço e veem se vos agrada. Mas uma GoPro nunca é menos 400 euros. Digamos, imaginem que eu quero ter 4 plantas de câmara. 400, 400, 400, 400. Se eu quiser ter 4 plantas de câmara destes. 100, 100, 100, 100. Com o dinheiro de uma, compro 4 destas. Mas, se calhar, preço, qualidade, compensa. Mas, digam-me vocês aí o que é que acharam disto. A estabilização está boa? Não está? Presta? Não presta? Digam-me aí nos comentários, que já me dói o braço estar a segurar a câmara. Fiquem bem. Na descrição está as minhas redes sociais. Patreon, Paypal, Instagram, página de Facebook, essas coisas todas. Um grande abraço. E um grande gás! E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. Um grande abraço.